Finalizou bem, velho, tá aí, velho, que beleza, ele gosta, amanhã a gente tá de volta, e calma, peraí, a última vez, calma, Fúria perdeu hoje, vamos perguntar pros antiques o que que ele acha, feio, não, não, que isso, chega, que isso, acabou, Jéssica, Amanhã tamo de volta, amanhã é final, uma MD5, você não pode perder, é católico dos maiores eventos do mundo, pré-jogo, pré-jogo, muita coisa, bom jantar, é nós, amanhã estamos aí cedo.